Boa noite aí pra todos aí, nós estamos saindo agora do encontro dos Gardenas, sentindo pra casa, Campinas, Dom Pedro I. E agora nós estamos chegando, um abraço pra todos aí dos Gardenas da BR, estamos por aqui. Um abraço pra todos aí, pro Xandeli, pro Josipan, Joseli, pra todos aí em geral aí. Muito bom o encontro aí, um abraço pra todos aí. Boa noite aí em Gardenas, foi um muito bom encontro aí. Boa noite em Gardenas, foi um muito bom encontro, foi um prazer estar com vocês e fazer parte desse grupo ainda, que é uma família maravilhosa, né? Foi muito bom, muito maravilhoso, em palavras para explicar. E conhecemos alguns Gardenas aí, né? Alguns que já conheciam, já conversávamos pelo celular, mas... É isso aí, muito obrigado aí, foi muito maravilhoso, muito gratificante estar com vocês. Que Deus abençoe todos vocês aí. Tudo de bom aí pra vocês, hein? Um abraço. E aí, ó... Sampo de polista. Guarda, polícia ali numa direita. Não é não, pô? Não? Sampo de polista. Tá certo, pô. Eu vou pegar pra... É aqui mesmo, hein? Vou pegar mais com o seu rumo. É aqui. Vai aqui, pô. Quando vem a noite rola no céu Que já lindo As estrelas brilham de gineiro Vejo a lua clara sopar E nesse momento eu reflito Aleluia 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 Vamos aos pensamentos Aleluia 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 Como vem a ser em amor Aleluia 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 Vamos aos pensamentos Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL